Se teve algo que a torcida do Atlético se incomodava com aquele camaradinha ali atrás, tal de Paulo Autori, é quando ele falava de calendário, né? Eu acho que a gente precisa separar as situações. O Autori, ele não tava errado ao falar do calendário. O calendário no futebol brasileiro, ele é... Ele é desumano, assim. Ele não pensa no bem do espetáculo, ele não pensa no bem dos jogadores, ele não pensa no bem dos clubes, ele pensa no bem das federações e da CBF pra, ó, lucro, 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 lucro. Então, assim, o Autori, ele tava certo em criticar. O Autori, ele nunca teve um elenco tão bom nas mãos como o Filipão tem agora. Então, a gente acompanhar uma mudança de postura do Atlético em relação ao poupar ou não poupar, eu acho que é natural. Mas ver o Filipão falando na coletiva que jogar quarta e domingo não é algo de outro mundo me preocupa e me anima da mesma maneira. Eu tenho certeza que o torcedor do Atlético, ele ficou mais animado, mas, enfim, a gente vai entrar nesse assunto. Será que o Atlético, ele tá preparado pra encarar a temporada? E será que jogar quarta e domingo é realmente um bicho papão? Ou não é? Então fica aí, deixa o like, se inscreve no canal, ajuda a gente a crescer. Comenta aqui embaixo se você se irritava com esse discurso do Autori ou não, sabe? E também mandar um abraço pra KT, a Evolução Pisos, a melhor loja de pisos de todo o Paraná. Em breve, em todo o Brasil, cara, quer reformar sua casa, seu escritório, seu comércio, opta pela Evolução Pisos. E o United Ging é a melhor academia de Curitiba que fica no bairro Água Verde, onde tem o melhor tatame de Curitiba, sabe? Pra quem gosta de lutar, os melhores equipamentos. Tô só com a empresa boa fechada comigo. Seguinte, rapaziada. Eu vejo o problema do calendário no Brasil, e acho importante a gente bater na tecla como um problema, como a mais pura ganância e o mais puro desligamento do jogo. Se a gente tivesse menos datas, se a gente focasse mais, em jogos bons, se a gente focasse mais na qualidade do jogo, a gente não teria um calendário como a gente tem hoje. Eu acho que isso é fato. A gente tem que parar de problematizar jogador de futebol como se jogador de futebol fosse vagabundo. Eles ganham um salário muito alto porque eles proporcionam muito dinheiro. Então, assim, não é a culpa deles. É a culpa de um sistema que não é igualitário. Eu acho que o primeiro ponto é esse. Porque, às vezes, parece que jogador de futebol ganha 300 mil para jogar bola e é isso. Não é por aí, mano. Jogador de futebol abre mão de muita coisa e tudo mais. O Atlético, até outro dia, até o Filipão dar folga depois do jogo contra o Cuiabá, estava 50 dias sem folga, sabe? Imagina você aí ficando 50 dias sem folga, viajando, não tanto perto da sua família. Acho que esse é o primeiro ponto. A gente não pode contemporizar o calendário que a gente observa e a gente entende que não faz sentido, sabe? O Filipão falar que quarta e domingo não é o fim do mundo, eu acho que primeiro ele precisa estar respaldado pelo departamento de fisiologia, ele precisa estar respaldado pela preparação física do Atlético para saber se o elenco dele vai aguentar quarta e domingo. Porque hoje a gente vê o Atlético com desfalques consideráveis indo para o jogo importante de campeonato brasileiro, no G4 do campeonato brasileiro, olhando assim e sentindo falta de bastante gente. Então, a partir do momento que ele fala que quarta e domingo não é o fim do mundo, o Atlético vem sofrendo com quarta e domingo. O Atlético vem sofrendo com suspensão, o Atlético vem sofrendo com lesão, sabe? E eu acho que esse recado que ele passa, ele pode expor o grupo de maneira desnecessária. Mas ele também dá um recado que eu acho muito legal, que é o seguinte, cara, a gente vai insistir no time que a gente encontrou. O Atlético, ele encontrou um time, o Atlético, ele encontrou uma maneira de jogar. E quando o Filipão, ele deixa claro que o Atlético vai tentar insistir nesse time, vai tentar insistir nessa maneira de jogar, qual o recado que você passa para os jogadores também? Cara, vocês vão ter sequência. E a sequência é muito importante para a gente bater numa tecla que foi batida ao longo de toda a temporada. E eu acho que é importante a gente continuar batendo, sabe? Que é, o Atlético precisa manter os jogadores com a setinha para cima, precisa manter a confiança dos caras altos, precisa manter a capacidade física dos caras altos. Sabe? Então assim, me anima a saber que a nossa dupla de volantes vai ser Christian e Hugo Moura. Me anima que a dupla de laterais vai ser Abner e Kelvin. Óbvio, em algum momento um vai ser poupado, em outro momento outro vai ser poupado, mas o desenho do time titular a gente sabe, os 11 jogadores a gente sabe. Pode ter alguma alteração até o fim da temporada, mas não acredito também em grandes alterações. Pelo que o Filipão, ele está fazendo até agora, eu acho que está dando certo. O Atlético está reagindo na competição, tudo mais. A gente vem vendo o Atlético bem assim nas três frentes que vem disputando. Eu acho também que o Atlético é um time, é um clube como um todo, que ele precisa utilizar mais o seu elenco, sabe? Eu tenho a impressão ainda que algumas peças elas são utilizadas ao extremo e outras peças elas são utilizadas menos do que deveria. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu acho que o caso do Vitor Bueno. O Vitor Bueno é um jogador que merecia mais minutos. O Vitor Bueno é um jogador que merecia jogar mais. Sempre que entra, dá um gol, faz uma assistência, tá ligado? Então, assim, eu acho que é um jogador que merecia ali ter um respaldo maior. O Brian, porque o Brian passou a ser inutilizado, sabe? Nem que seja entrar na reta final dos jogos. Não pode ser um cara que vai ajudar de alguma maneira. O próprio Iruela parou de ser utilizado, sabe? O Pedrinho, com pouquíssimas chances. Então, acho que o Atlético ainda tem uma energia ali guardada em jogadores que vêm sendo menos utilizados e poderiam ter uma minutagem maior. Mas é importante também destacar a questão da sequência, cara. Isso aí é fundamental. Saber escalar o Atlético é um passo que a gente demorou a dar, sabe? E eu vejo, por exemplo, como o Pablo cresce a partir do momento que ele mesmo entende que ele é titular, o Christian, o Kelvin e o Filipão. Ele vai precisar cuidar desses jogadores, né? Porque vai chegar o momento da temporada também que vai ter jogo que vai exigir muito mais fisicamente do que os jogos atuais vêm exigindo. O que eu quero dizer com isso? Cara, pensa. Semifinal de Libertadores, supondo. Quartas de final de Libertadores contra estudiantes em La Plata. Você acha que exige fisicamente da mesma maneira que um jogo, sei lá, do Campeonato Brasileiro contra o Cuiabaziz? Óbvio que não. Foi o que a gente conversou anteriormente. Tem jogos que o suficiente ele basta. Mas tem jogos que você vai precisar alcançar o seu teto, sabe? E a minha preocupação é, quando alcançar o teto, o Atlético vai estar fisicamente preparado? Você está pensando nos resultados de momento ou você está pensando no planejamento como um todo, sabe? Eu não estou fazendo julgamento de valor nenhum. É só uma preocupação. Porque na temporada passada, pelo menos na final da Copa do Brasil, onde a gente chega todo empolgado, pô, chance de mais um título na temporada e tudo mais, a gente vê como a incapacidade física do Atlético naquele momento de competir contra um forte Atlético Mineiro, ela fez diferença. E essa temporada é mais uma temporada que a gente sabe que a gente pode chegar mais à frente, sabe? Então bate um medinho, bate um certo receio. Mas tenho certeza que o Atlético está sabendo o que fazer. O Atlético tem estrutura, o Atlético tem profissionais para isso, sabe? E no final das contas, jogar quarta e domingo com uma boa gestão de grupo, que é algo que o Filipão sabe fazer, pode dar uma resposta legal, sabe? Como eu falei, utilizar o elenco como um todo. O jogo poupa quatro, o jogo poupa três, não poupar os onze, mas ir mantendo uma base do time, eu acho que pode dar um retorno muito interessante, sabe? Eu vejo, por exemplo, esse jogo contra o Fortaleza, a gente não vai ter alguns titulados. O jogo contra o Corinthians já é um jogo para manter mais gente, mas o jogo contra o Bragantino, por que não escalar um Brian, sabe? Por que não pensar num, sei lá, até mesmo num Pedrinho, assim? Vocês sabem quanto eu gosto do Abner, mas o Pedrinho é um cara que merece essa minutagem. Então, olha quanta coisa a gente interfere, essa questão de poupar ou não poupar. Departamento físico, departamento de fisiologia, sabe? Departamento de preparação física de fisiologia, departamento médico, gestão de grupo do Filipão, os jogadores motivados, por você definir um time, mas mesmo assim tendo que poupar algumas peças. Futebol brasileiro é muito difícil, cara. Futebol brasileiro é muito difícil, sabe? O Atlético, ele está num seleto grupo de times que estão em três competições, que eu sinto que esses times, eles são mais punidos pelo sucesso esportivo do que propriamente dito, eles são beneficiados por estarem nessas competições, porque você vai pagar um preço muito alto, querendo ou não, sabe? E o Atlético, ele precisa utilizar o seu elenco, desfrutar do seu elenco, para o momento que precisar pagar esse preço, ou precisar não ter que pagar esse preço, basicamente, sabe? Então, jogar quatro domingos é o fim do mundo? Não, é o fim do mundo. Se você souber fazer as coisas da melhor maneira possível. Eu acho que alguns jogadores, eles já estão demonstrando um sinal de cansaço. Por exemplo, Terence. Muita gente fala, ah, o Terence está sumido. O Terence vem jogando direto, cara. Todo jogo aí. Ah, o Abner. O Abner vem jogando direto. Então, assim, isso tem reflexo na questão técnica dos jogadores também, sabe? E por isso que eu digo, o elenco como um todo precisa ser utilizado. Você precisa fazer a gestão até dentro de um jogo, sabe? Às vezes, tirar um jogador sempre aos 60, para poder contar com ele em todos os jogos, vale mais do que botar o cara para jogar 90 e ter que poupar em algum momento. É complicado. É bem complicado.